olá meus amores, eu estou aqui na reunião da europa A imagem aqui de câmera de frente, eu fiquei segurando, então vocês já viram, então eu quero dizer pra vocês que eu também estou feliz de estar nesse encontro de negócio e eu estou falando baixinho, com vergonha de estar filmando, ainda não estou muito acostumada, eu quero que vocês acompanhem um pouquinho que eu consegui filmar pra vocês, pra vocês verem que vale a pena trabalhar, tá? Aqui tem um salário lindo, eu vou mostrar pra vocês, então eu vou tirar a foto também e meus celular, se eu vou tirar foto também não tem, então deixa eu tirar também aqui, bem aqui, bem escuro, bem escuro, bem escuro, bem escuro, bem escuro, bem escuro. Bom, eu já tenho duas fotos, vou mostrar pra vocês que eu não sei. Por isso, não é, meu avô? Passa uma pouquinho. Você enquadra a minha, vou tirar a foto. Beleza. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Agora, tiranice. Outro. Parece o meu horário. Para nós? É. Suco. Suco. Não quero suco de cupuaçu. Ei? Não quero suco de cupuaçu, de paturina, suco de jaca. Desculpa, não tem, não tem? Não tem uma mão de suco, cara. Mais do que, né? Tem a uva que caiu. Mais do que caiu, não. Tem a uva que caiu, não. Tem a uva que caiu. O uva que caiu, boiaba é um tap inchado. Boiaba é um tap inchado. Tem tipo esse levo que... Mas o do que ouva pode aqui porque é um tap inchado. Tem uma estratégia de alcalde, até ali. Do céu. Bem, peça é incrível. Veja lá. A tia ela passou a batir, né? E aí, não, tia. Essa aqui bate, tudo bem? É porque eu conheci o mano, ele pode dar a fita para você. Ah, e depois eu quero falar com a senhora. Você sentou aqui e me regou o seu bem? E aí, não, tia. E aí, não. Foi. Sejam bem-vindos. 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 O que é isso? 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 O que é isso?